Boa tarde, boa tarde amigos da Ciclo Magazine, estamos aqui na feira Bike Brasil, Festival Bike Brasil no IMB, diretamente de São Paulo, com mais entrevistados para falar sobre esse maravilhoso mundo da bike. Estamos aqui do lado direito com o Rodrigo Afonso, que é gerente da feira Bike Brasil. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite de estar aqui participando desse bate-papo. É um prazer estar com vocês hoje. A gente está muito contente em trazer esse evento para São Paulo. Você fala em Bike Brasil, mas esse ano a gente é um mix de Bike Brasil com o Encontro de Negócios da Ciclo Magazine, que é um formato vencedor ao redor do Brasil. E a gente teve a ideia de unir forças com a Ciclo Magazine para trazer esse formato para São Paulo. São Paulo que tem eventos, mas os eventos não estavam com foco tanto em negócios. Então, a ideia é realmente trazer um evento para São Paulo, onde os lojistas possam encontrar as novidades, mas também possam comprar. Então, esse é um pouco do mote do evento desse ano. Obrigado. E falando em negócios, Rodrigo, o evento desse ano tem uma consultoria do Sebrae, está aqui com o nosso amigo Renato. E ele me falou lá fora sobre a demanda que teve ontem e hoje de lojistas procurando o Sebrae para ter algumas informações básicas. Renato, pode falar para a gente, o próprio. Olá, boa tarde. Agradeço o convite. E entre ontem e hoje o Sebrae, nós passamos por alguns estandes e vimos a demanda e a necessidade dos empresários. A maioria dos empresários estão com uma grande densidade na questão da gestão. Eles têm um conhecimento técnico naquilo que eles fazem, na parte técnica em relação à comercialização dos produtos e a manutenção, mas a gestão do negócio eles ainda têm uma certa dificuldade. Porque eles recebem lá o produto com um valor específico até de fábrica e tem uma demanda, já tem um valor já meio de mercado a ser trabalhado. E eles não têm essa visão daquele valor ser suficiente para cobrir as custos que uma empresa tem. Então eles têm uma dificuldade nessa questão, principalmente na gestão financeira da empresa. Nesse sentido, como que o Sebrae pode ajudar esse lojista, esse pequeno empresário? O Sebrae tem uma série de capacitações na área de finanças, tem atendimento presencial gratuito. Em todas as unidades do Sebrae e também por meio de forma remota pelos 0800, 0800, 570, 0800. O empresário não precisa agendar para ir até o Sebrae ou o candidato empresário. É só ir de segunda a sexta, das 9h às 5h, ver o Sebrae mais próximo que tem da sua empresa para poder ter alguma orientação técnica, passar por consultoria. Isso é bem interessante. Muito empresário não vai, até por achar que é cobrado e tal. E não, é gratuito o atendimento do Sebrae de segunda a sexta. E o Rodrigo trabalha não só no mercado de bike nessa feira, você atua em diversas feiras através da Nuremberg. Você realmente concorda que a gestão é um desafio para o nosso empresário? Com certeza, e não só para o nosso empresário, para o empresário como um todo. Grande parte dos micro e pequenos negócios tem necessidade de se atualizar, de entender um pouquinho melhor como funciona, essa parte de gestão, seja financeira, seja de pessoas. Gestão de marketing também, o ponto de venda é um atributo muito importante do nosso mercado. E é uma área que o Sebrae tem um expertise muito grande. Então, na minha visão, o papel do Sebrae é importantíssimo. De levar esse pequeno e médio empreendedor para uma profissionalização maior e, por consequência, maior sucesso do negócio. Então, é por isso que a gente tem trabalhado muito com o Sebrae. E não só nesse evento como em outros. A feira de pet é uma feira que a gente conta também com a ajuda do Sebrae. Os pequenos pet shops, o mercado muito pulverizado. O Sebrae também tem um papel muito importante. E sempre que a gente entende que o mercado tem essa necessidade, a gente tem a parceria do Sebrae e o apoio para ajudar o setor a se desenvolver. Se o lojista consegue precificar melhor seus produtos, tem uma melhor gestão da loja, vai faturar mais, vai vender mais e, por consequência, o mercado se desenvolve. Então, para a gente é muito importante essa parceria e ter o Sebrae conosco. Esse crescimento do mercado, Rodrigo, você já está há uns 5 anos mais ou menos no mercado de bike. Você tem acompanhado esse crescimento com novas ciclovias, ciclofaixas e mais gente pedalando nas ruas. Você percebe que isso está sendo impactado diretamente no lojista, no fabricante? Sim, a gente nota na venda de bicicletas e também muito forte na parte de acessórios. Hoje, quando você compra uma bicicleta, grande parte das pessoas vai comprar um capacete, vai comprar um acessório, uma luzinha, o óculos, o vestuário para poder pedalar mais tranquilo. E também o que a gente tem notado muito é um crescimento na demanda por serviços relacionados à bicicleta. As oficinas hoje, os bike shops, têm um papel fundamental e que é onde elas conseguem ter um valor agregado muito alto para o usuário, para o ciclista. No mundo cada vez mais digital, onde você compra os produtos pela internet, você ter o know-how e o conhecimento do lojista, não do produto, mas muito no serviço, é cada vez mais importante no nosso mercado. Eu queria aproveitar o Renato aqui e a sua experiência no Sebrae para falar sobre precificação de produto. Então, é uma dificuldade que a gente tem de cobrar. Quanto custa o nosso serviço, o nosso produto? Que dicas você pode dar para o nosso empresariado sobre esse assunto? É interessante. Essa parte de precificação é o que mais pega para os empresários. Na área de prestação de serviços, como o Rodrigo falou, que está em crescimento, as pessoas não têm noção de como cobrar para fazer a manutenção de um equipamento, de uma bike. Primeiramente, o empresário tem que saber separar o que é pessoa física do que é pessoa jurídica. Muita gente não faz isso. Mas a gente fala que existe o nome de confusão patrimonial. Eu confundo tanto a pessoa jurídica quanto a física e se torna uma coisa só. Como dica, é interessante saber quais são os principais custos que a empresa tem. Ela pode ser dividida em custo fixo e custo variado. E verificar o produto que eu estou trabalhando, se a margem que eu estou aplicando consegue sanar esses dois custos. E além disso, gerar lucro, que é a principal motivação de uma empresa. Nós temos até no SEBRAE cursos gratuitos na área de formação de preços. Em todo o comércio, indústria e serviço. Aqui em Santana, temos na unidade onde eu fico, tem curso gratuito na área de formação de preços. É interessante o empresário até se cadastrar e se inscrever para participar desses cursos. Porque é um curso que chama muita atenção mesmo do empresário. Porque, às vezes, ele está formando o preço de uma forma errada e achar que está indo bem, quanto mais vender, pior é. Não estou tendo margem, para ele está bom. Estou tendo volume de venda, mas não estou tendo margem de trabalho. Então, é assim, às vezes, faturamento não significa ter resultado. Eu posso estar faturando bem e não estar tendo resultado nenhum para a empresa. Então, ele tem que se atentar aos números. E o que o Rodrigo falou anteriormente é muito interessante. O marketing, se atentar em outras áreas dentro do negócio. Porque finanças é consequência, é a parte final. Às vezes, a dor de cabeça, o pessoal acha que é a finanças que é o principal problema. Não. O marketing mal elaborado, um ponto mal planejado, vai atingir diretamente na parte financeira do negócio. Você tem uma conta simples assim? Hoje, eu sei que o brasileiro, ele tem uma... Está no sangue dele aquele lance de empreendedor, né? Mas ele não tem muita noção de gestão, não foi educado para isso na escola. Você tem noção hoje de cada 10 empresas? Quantas ficam ativas depois de 5 anos? Até o segundo ano, mais da metade da empresa que abre, das empresas que abrem, fecham. Então, no quinto ano, chega mais ou menos a 70% delas não dão continuidade. Então, é um número muito grande. Por falta de gestão. E por falta, principalmente, de planejamento. O brasileiro, ele não planeja. Ele vai fazendo o fazejamento. A gente vai falando que vai fazendo e fazendo até ver se dá certo. Mas, por falta de planejamento. Hoje mesmo, eu atendi um casal que quer abrir uma loja de bike e quer se planejar, para não fazer de qualquer jeito. Então, dificilmente vai alguém lá e fala, eu quero planejar, fazer certinho, devagar, para que dê certo. Para ver se é viável, né? Então, assim, infelizmente, no quinto ano, muita empresa fecha por uma questão de planejamento. É muito importante, né, Rodrigo, essa iniciativa aqui da feira, da Bike Brasil, da Ciclo Magazine, trazer essa consultoria do Sebrae. É uma prestação de serviço para os nossos lojistas, né? Exatamente. O intuito da feira é ajudar o mercado a se desenvolver, é gerar negócios. E com o trabalho que o Sebrae faz com os lojistas, o mercado só tende a crescer. Um ponto interessante também, quando a gente fala das empresas do setor da bike, é que a grande maioria das empresas são microempresas, onde você tem o dono e a esposa, às vezes o filho, mais o mecânico. É uma microempresa, né? E que muitas vezes o dia a dia da loja não permite que o pessoal consiga se especializar e tudo mais. Porém, a gente fica num dilema, né? Se planejar e crescer ou continuar da mesma maneira, né? E aí acho que o Sebrae tem um papel fundamental, né? E por isso que na minha visão é muito importante a participação do Sebrae no evento, que é para dizer, tem como ser feito. O Sebrae tem curso durante o dia, final de semana, à noite, tem diversos horários, né? Então o lojista pode sim procurar o Sebrae e caminhar com o negócio dele. A gente está numa época de margens cada vez mais apertadas, né? Os últimos anos foram anos difíceis de economia, né? Então não tem mais lucro fácil, não tem mais venda fácil, né? E cada vez mais os negócios como um todo, não só o lojista, tem que se especializar, ter uma estrutura coerente com o que é a empresa para poder dar lucro, sobreviver e caminhar. Muito bem, muito bem falado. Eu queria finalizar e, assim, ver com o Renato. O lojista que tem interesse em ter uma palestra, em conhecer o serviço do Sebrae, ele tem um site, como é que ele pesquisa isso? O lojista pode entrar em contato com 0800, né? No 0800, 570, 0800, verificar qual unidade do Sebrae mais próxima da empresa dele ou ir pelo próprio site do Sebrae mesmo, sebrae.com.br, vai pela parte de agendas lá, né? Para ver quais são as palestras que estão disponíveis pelo CEP da região da loja. Mas ele liga no 0800, que é muito mais prático. Pergunta, eu sou daqui da região de Santana, eu sou da região de Guarulhos, Osasco, sempre tem um Sebrae, são 33 unidades dispostas pelo Estado todo, ok? Ok, muito obrigado.